E para quem não estava satisfeito ou satisfeita com o novo salário mínimo, o Lula preparou uma surpresa aí já para chegar a 45 dias na sua folha de pagamento mais um aumento do salário mínimo. Você já tinha essa informação? Eu vou falar aqui nesse vídeo muito rápido, direto e objetivo sobre o salário mínimo 2023. O salário INSS 2023, aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas, enfim, até os trabalhadores vão ser impactados com essa medida, agora colocada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muitas mudanças estão para acontecer. Eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês todas essas mudanças. E claro, se você gosta de saber informações que são do Congresso Nacional, da política monetária brasileira, do seu salário mínimo, é nesse canal que você vai encontrar essas informações. Muito prazer. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e sempre trago novidades quentinhas e relevantes para você. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro também. Já se inscreve aqui, já que está todo mundo se inscrevendo aqui no canal. Estou muito feliz em ser conhecido aqui também como embaixador dos aposentados. Todos os dias trazendo novidades e informações para vocês dessas informações que eu vou trazer agora. Agora a gente vai ter muita gente, muita gente com a polêmica que está no ar aí. São duas alterações. Uma alteração que é no salário mínimo que pega todo mundo e uma alteração extremamente polêmica que eu trouxe aqui no canal hoje para você colocar e manifestar também a sua opinião. Porque não é só o salário dos aposentados que sobe. Sobe o salário dos políticos. E será que o salário deles vai subir na mesma proporção que está subindo o seu? Porque o seu, por enquanto, em torno de 8% para quem recebe um salário mínimo, até então, e para quem recebe mais do que um salário mínimo, o valor será de aumento de 5,93%. Mas para surpresa, o que eu quero mostrar para vocês, eu queria que você colocasse a sua opinião aqui no comentário. Diz assim, com o aumento do salário de parlamentares, fica 15 vezes maior do que a média dos brasileiros. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui. Um levantamento feito pela CNN mostra que o salário dos deputados e senadores será 15 vezes maior do que a renda média dos cidadãos do país. A partir de abril, agora, quando entra em vigor a nova remuneração já aprovada pelo Congresso nesta última terça-feira, o projeto de decreto do Legislativo concedeu um reajuste a deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente e também os ministros de Estado. Os aumentos serão realizados em etapas até 2026. Eles já têm aí os seus aumentos garantidos. Eu vou falar do seu já na sequência, que também vai melhorar, mas será que é na mesma proporção? Porque, olha só, o salário dos parlamentares passam dos atuais R$33.700 para R$39.200 em janeiro de 2023, R$41.000 em abril de 2023, R$42.900 em 2024 e também R$44.500 para 2025. E para 2026, para já, para deixar bem quentinho também e bem ajeitado, as contas, é claro que eles sofrem muito, né? Os coitadinhos com um salariozinho aí de R$46.000 em 2026. Mas o que chama mais atenção disso não é só os valores, que, claro, tem os seus méritos, que estudaram e se alguns se dedicam para isso. Alguns. E esse reajuste, meus caros amigos e telespectadores do nosso canal, o reajuste dessas pessoas é de 37,4% nesse período. Eu vou repetir. O reajuste dessas pessoas é de 37,4%. E o seu, por enquanto, está 5,93% para quem recebe mais do que o mínimo e em torno de 8% para quem recebe o mínimo, que vai mudar agora que eu vou explicar para vocês. Mas qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua opinião sobre o salário dos deputados e senadores? Eu queria que você manifestasse aqui a sua opinião, colocasse aqui o que você acha disso. Porque o salário médio, se pegasse toda a população brasileira, ficaria em torno de R$2.700. Isso é o salário médio, pegando os grandes salários com os médios aí. Isso é baseado apenas em pesquisa, na pesquisa nacional de amostra por domicílios, das casas que você vê por aí também. Então, para você ter ideia aqui, o salário no Brasil é um dos maiores salários mundiais. É um dos, é um dos. No Brasil aí, está entre os cinco maiores salários mundiais, que é a correlação entre o salário dos parlamentares verso a renda média da população. E tem uma discrepância muito grande. Então, tem algo muito errado nessa política aí. E isso é fato. E o que a gente estranha, e com certeza você está acompanhando as mudanças aqui no nosso canal, é que no início de ano, no finalzinho do ano, houve uma aceleração do pagamento dos benefícios. E foi anunciado o valor de R$1.320. Eu queria perguntar para você, você também contou que o seu salário seria R$1.320 para você que recebe o mínimo? Você não estranhou aquela mudança? Eu quero contar para você em quem está sendo jogada a culpa do salário não ter chegado nos R$1.320 até então. O Fernando Haddad, agora que é o atual ministro da economia, ele jogou a culpa no ex-presidente Bolsonaro porque no final de ano ele disse assim, o valor separado no orçamento para reajuste do mínimo foi consumido pelo aumento dos benefícios previdenciários. Então ele jogou no colo, mais uma vez, a bomba, a culpa no colo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro acelerou os processos de pagamento dos benefícios. Gente, isso aí, na minha visão, já teria que ter acontecido há muito tempo. As pessoas estavam com todos os documentos prontos, estavam com o processo de aposentadoria pronto e não se aposentavam. Ficavam dois, três, quatro, cinco meses esperando. Isso é um absurdo. O que o Bolsonaro fez foi muito bom. Eu não estou defendendo ele aqui em seu governo por completo, estou defendendo esse ato de acelerar as aposentadorias, porque quando você se aposenta você quer o dinheiro rápido. Só que o Haddad está dizendo aqui que com essa aceleração dos benefícios que começou a faltar dinheiro, e você acompanhou no final de ano que começou a faltar dinheiro nos cofres da Previdência Social, desabasteceu. Mas com isso as pessoas ficaram mais felizes com o dinheiro na conta, com a sua aposentadoria garantida, pagando as suas contas com o dinheiro para sustentar a sua família e não aquele desespero de quando vai chegar a minha aposentadoria. Então isso melhorou. Só que a culpa que o governo agora joga, que não deu para colocar nos 1.320, foi no Bolsonaro. E isso não fecha, meus amigos. Se tem um orçamento na Loa e o Lula fez agora uma retomada da política de valorização do salário mínimo, que eu achei muito bom. Inclusive já teve até entrevista aqui do Paulo Paim, inclusive já teve várias vezes aqui no canal, que defende a política de valorização do salário mínimo. E isso pode ser a grande virada de jogo, meus amigos. Pesquisem sobre o projeto de lei que inclusive está no blog da João Financeira, o projeto de lei 1231 de 2022. Olha, até a gente já vai mandar para a produção. O projeto de lei 1231 de 2022 fala sobre a política de manutenção e retomada da valorização do salário mínimo. Isso pode ser a grande jogada que os aposentados estavam esperando, porque o Lula colocou toda a sua equipe econômica e deu um prazo. Disse assim, vocês têm 45 dias para aprontar essa política de valorização do salário mínimo, pois não dá para aceitar um salário de R$1.302 com os aposentados. Qual a sua opinião sobre essa fala do Lula? Registra aqui no comentário. Se você apoia que tem que ter um salário de no mínimo R$1.320 ou mais, deixa o like nesse vídeo aqui. Eu quero ver quantos likes vai dar nesse vídeo aqui. E dá uma paulada aí, porque o bicho vai começar a pegar. Com esses 45 dias agora, a gente já vai ficar sabendo o que é que vai acontecer com o futuro das suas finanças. E a gente está falando aqui que a gente tem que cobrar. E se você vai cobrar junto comigo, me ajuda a compartilhar esse vídeo, porque não adianta só falar. Falar até o papagaio fala. Eu quero ver cumprir. E eu estou aqui para mostrar para vocês a matéria. Eu mostrei já que o Haddad falou que vai ser uma decisão política, então que se cumpra. O Lula falou, vai ter que cumprir. E aqui a cobra vai fumar. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. E aí